Fala aí galera, meu nome é David Masai, vou trazer mais um desafio pra vocês Falar a verdade não é um desafio, né? Quem deixou esse desafio foi a Vitória Daniele TV David, o que você não faz... David, não é um desafio Mas o que você não faz um tour pela sua casa? Então beleza Daniele, eu vou fazer um tour agora pela minha casa Começando por essa viça maravilhosa aqui do Molumbi Alphaville aqui, de onde eu moro Beleza? Então bora, bora a câmera Mostrar como que é a casa aqui da comunidade Cuidado com a câmera pra não cair da escada Bora mostrar como que é Gente, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E deixar mais desafio pra fazer, beleza? Vamos começar pela sala aqui, ó Que é o tour Esse aqui é meu sofá de couro maravilhoso De um milhão de reais Aqui é meu super sofá Inclinável Maravilhoso também Que foi sete mil reais Esse daqui é meu rack Esse som aqui nem funciona, só tá enfeitando, gente Do céu Essa daqui é a cameraman Ana Luísa Que tá filmando tudo aqui Fala oi pessoal Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o quarto Que tá completamente super arrumado Olha gente, que maravilha esse quarto Esse é o Vitor Hugo O irmão da câmera Guil Ele tá assistindo aqui televisão Você lembra muito a televisão nacional das direitas autorais Olha gente, aqui ó Minha super cama aqui Aqui que está Maravilhosa Aqui ó Meu guarda-roupa Nossa, eu nunca vi uma coisa tão arrumada igual essa aqui O guarda-roupa Olha gente, tá vendo? Minha Minhas máscaras de covid Pra evitar covid, né? Olha gente Aqui é meu long line Pra eu gravar meus vídeos lá Comendo Que vocês mandam eu comer lá No desafio Beleza gente? Então tá, já vamos fazer Aqui é a cozinha Beleza? Aqui ó O tanto de sal que a gente tem Aqui tem mais sal do que na água do mar E açúcar Tô fazendo um tour, né? Pra vocês verem como que é a minha casa aqui Super simples aqui Nada de Entrar assim, coisa Aqui é meu fogão aqui, ó Que eu me arrumo na frente dele Que dá pra se olhar aqui Através dele aqui Tá vendo? Eu me arrumo aqui, gente Passo gel no meu cabelo Por esse fogão Deixa eu ver o que mais Aqui, ó Eu já mostrei a vista, né? Super maravilhosa aqui Vem gente Aqui é a pia Beleza? Que tá limpa Quem lavou a louça foi eu E a Ana Luísa que tá filmando E deixa eu ver o que mais Que dá pra mostrar pra vocês Geladeira, né? Geladeira, nossa Vocês nunca vão Olha o tanto de comida Que tem nessa geladeira, gente Olha só Tanto Olha o tanto de comida Nunca vi tanta comida desse jeito O freezer não tem mais nem espaço Meu Deus do céu E por último O banheiro O banheiro Vamos mostrar o bicho Tá vendo, gente? O que é o banheiro Esse é meu chuveiro Sai água daqui É aqui que a gente toma banho Né, Ana Luísa? A gente toma banho aqui? Sim Beleza Então, gente Deixa eu ver O que mais será pra mostrar Aqui nessa casa Deixa eu ver Bom, não tem muita coisa A casa é pequena, né? Então é rápido pra fazer o tour Pela minha casa Beleza, gente? Então é isso Vamos ver se mais O que vocês querem ver? Aqui é o porta-tré Porta-tenis Porta-parafusadeira Porta-monte de coisa Aqui Tão vendo? Então, beleza, gente Ali, ó O que? Ah, isso aqui é o Zemod O que a gente pegou O vizinho jogou fora Eu peguei pra mim Bonitinho, né? Mas, ó, tá vendo? O que não falta Na casa da Pessoa Humilde É espelho Porque tem espelho aqui Tem espelho ali Tem espelho aqui no quarto também O que não falta é espelho Aqui eu não sei o que aconteceu Derrubaram a gaveta aqui Não sei o que aconteceu Super arrumado Aqui é o bobão do Vitor Que já apareceu nos outros vídeos Fala, e aí, família? Nem olha pra câmera Fala, e aí? Beleza? É o Homem-Aranha, gente Cuidado E essa aqui é a cameraman Que tava gravando Fala pro pessoal Deixar um like, gente Se inscreve Deixa um like Bastante like E se inscreve no vídeo Isso Se inscreve no canal Beleza, gente? Ó, quem gostou Já sabe, né, meu? É aquele jeitão É o likezão monstro Comenta aí Desafio pra eu estar fazendo Alguma coisa Alguma curiosidade que vocês têm Deixa alguma pergunta Alguma coisa E... Deixa eu ver É só isso, gente Tem muita coisa pra mostrar aqui Porque minha casa é pequena É o tour pela minha casa Dá pra mostrar mais aqui Mostra o Zé Louro O mecânico aqui Ó, gente Esse daqui é o Zé Louro É o Zé Louro Mecânico Ó, eu sou movido a água A moto tá movida a gasolina E o Zé Louro é movido a cigarro Né, Zé Louro? Dá um olho aqui pro pessoal Fala aí Beleza? E aí, Maranhão Traz aí Uma ambulância Uma viatura Pra mim arrumar pra vocês Deixa o like aí, pessoal Aqui é a mecânica dele Filmando Aqui é o Romeu Ah, o Romeu, né Coitado do Romeu Esse daqui é o meu cachorro, gente Ficar mordendo a perna dos outros aqui na rua E aqui é a minha rua Onde eu moro aqui Ali é uma pessoa Ele que eu não sei quem é Bom, aí Olha a minha rua Deixa eu mostrar a minha rua Legal Aqui é a Ladeirona Monstra Vem, Annalisa Sai da rua Bora Beleza, então, gente É isso E nem esquece de deixar seu like Comentar no vídeo aí Deixar mais desafios pra eu fazer Beleza, pode ser desafio na rua Ou em casa mesmo Mas por enquanto eu tô fazendo mais em casa Quando eu for fazer na rua Quando meu canal tiver monetizado Eu vou tá ganhando um pouquinho só de dinheiro Eu consigo Arrumar a gente pra filmar lá na rua Pra mim gravar Fazer pegadinha Beleza, família? Então é nóis E Até o próximo vídeo Vai cagar? Não Ah tá Então falou Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau